Assinale qual das formas sentenciais seguintes é equivalente à forma. Ele quer equivalência. Galera, equivalência, isso daqui é o ou, não é? Equivalência do ou é com centão. E aí você bota o Neymar para jogar, né? Acho que eu chamo de equivalência 2. O ou vira centão e bota o Neymar em ação. Bota o Neymar para jogar. Correto? O que é o Neymar? Nega e mantém. Então, não P fica o quê? P mantém Q. Então, fica isso daí, ó. P, então Q. Correto? Equivalente, equivalência, né? Equivalência do ou, vai o centão e bota o Neymar em ação. Não P, vira P, se for negar, Q, ok? Qual é a resposta? Letra A, porque esse símbolo aqui, o que a gente combinou? É o símbolo do C, então. Show de bola, viu? Equivalênciazinha, Líndia, fizemos. Maravilha? Opa, gostou dessa dica? Se você vai fazer o concurso da Polícia Civil São Paulo e quer aprender raciocínio lógico para gabaritar e passar nesse concurso, então faça sua matrícula agora no nosso curso completo de raciocínio lógico para a Polícia Civil São Paulo. Mais de 300 questões resolvidas. Tira dúvida. Teve dúvida na aula? Pode enviar. Tira dúvida abaixo de cada aula para você detonar e passar nesse concurso. Por quê? Você sabendo raciocínio lógico, você vai ficar na frente de muitos candidatos que não vão estudar. Você mesmo, provavelmente, já deixou de fazer alguma prova porque tinha raciocínio lógico ou matemática. Agora chegou a hora de mudar. Se você quer passar no concurso da Polícia Civil São Paulo, não tem jeito. Clique aqui embaixo, faça sua matrícula no nosso curso para a Polícia Civil São Paulo e eu estou te aguardando nas aulas do curso. Beleza? Tamo junto e para cima deles, até as aulas do curso da PCSP para você gabaritar. Até lá.